Como é ruim perdermos o sono? Como é ruim irmos para a cama com a expectativa de descansarmos a cabeça, relaxarmos o corpo para que no próximo dia sejamos de pé, descansados, com a bateria recarregada para um novo dia. Mas às vezes a insônia nos visita, a falta de sono, a preocupação, o estresse, as dívidas fazem com que nós até deitemos, mas não conseguimos pegar no sono. E é nesse tempo que ao acordar, acordamos mais cansados. Mas a pergunta é, o que é que tem roubado o teu sono? Qual tem sido a dificuldade que tem impedido você de descansar a sua cabeça para acordar para mais um dia de batalha e em Deus para mais um dia de vitória? Davi sendo perseguido pelo seu filho Absalão, as pressas têm que fugir do argar o seu palácio, as pressas têm que dormir no deserto, e Davi tinha todos os motivos para perder uma noite de sono. Davi tinha todos os motivos para naquela noite não conseguir dormir, afinal de contas, ele estava sendo perseguido pelos Jebuseus, Amoreus, Saduceus ou Filisteus. Ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. Mas no Salmo 3, Davi vai falar uma coisa para mudar a nossa vida e para que essa noite seja a sua melhor noite de sono. Davi vai dizer, versículo 5 do Salmo 3, eu me deito e durmo. Como deitar e dormir? Como conseguir dormir no deserto? Como conseguir dormir sendo perseguido? E o pior, como conseguir dormir sendo perseguido pelo seu próprio filho? E Davi vai dizer, sabe o que é que eu consegui dormir no deserto? Sabe que nos piores dias da minha vida eu consegui dormir? Ele explica para a gente o porquê. quando ele fala que o Senhor tem sido o escudo dele. No versículo 3 ele fala, mas tu, Senhor, és o meu escudo. Tu és a minha glória. Tu me faz andar de cabeça erguida. Ele está dizendo o seguinte, a situação é complicada, é diversa. Os meus inimigos estão me cercando. Eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Mas quando eu tenho o meu Deus como escudo, eu deito e logo pego no sono. Receba essa palavra. ficar acordado não vai resolver o teu problema. Façamos como Davi. Tenhamos o Senhor como nosso escudo e que possamos descansar. Não deitar, mas dizer, eu deito e logo pego no sono. Que a seis meses eu estou de sono para você. Que você entenda que ele é o teu escudo. Que você tem, precisa e vai andar de cabeça erguida. Fica com essa palavra. Eu sou o pastor Sérgio Soares e esse foi o nosso momento com Deus. Deus te abençoe. Então foi essa palavra de Deus para as nossas vidas nesse dia. Deus te abençoe. Quero convidar você a se inscrever no canal. Quero indicar para você esses dois vídeos acima aqui. Que com certeza vão mudar a sua vida. Coloque em prática. Viva o melhor de Deus. Fique com essa palavra. Compartilhe com seus amigos. Beijo no seu coração. Graça e paz.